Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação, estou aqui no DA novamente, galerinha, dessa vez aqui com o Tiranossauros Rex, galerinha E estou aqui no servidor DA, a progressão realismo BR, então, bora para o game Bem rapaziada, antes de começar a Gameplay aqui, já vou fazer um comunicado, beleza? O que acontece aqui, galerinha, que aqui no Realismo Brasil, eles estão utilizando o mod do Hulk Realismo O que é o mod do Hulk Realismo? É aquele mod, galerinha, que você já conhece, de onde tem o Tarrabossauro, o Fucuminos Grande e alguns outros dinossauros Sim, no caso, modificado do jeito ao gosto deles, beleza pessoal? E no caso aqui, o Rex foi retirado o modelo do Hulk e colocado o modelo antigo aqui nesse servidor, beleza? Então, o que acontece nisso? Esse Rex aqui, é um Rex, ele está mais fraco que o Spinosauro e o Giganotossauro Quer dizer, contra o Giganotossauro, fica pau a pau Mas esse Rex aqui, ele está mais fraco e mais lento, galera, do que o Spinosauro O Spinosauro praticamente consegue matar um Tiranossauro Rex sozinho, sem problema Então, o que eu vou fazer aqui? Evitar o Spino, né? Com prioridade E o Giganotossauro, se eu tiver alguma oportunidade, eu vou atacar, galera Beleza? Então, vamos lá Não sei se a gente vai conseguir achar alguma coisa aqui Não sei se o som está muito bom ou está muito alto Ah, galera, em relação ao Tarbossauro que eu tinha falado para vocês Eu tive chance de pegar o Rex, né? Então, eu resolvi pegar o Rex ao invés do Tarbossauro Que dá na arte de progressão, beleza, pessoal? E por isso que eu escolhi ele aqui Mas numa próxima gameplay, eu posso tentar progredir para ele novamente e trazer para vocês, beleza? A semelhança é muito... é... o Tarbossauro é o modelo do Rex, né? Só que um pouco mais fraco, né? E também com tamanho um pouco menor, né, galera? Então, por isso que... Eu optei pelo Rex, mas no caso aqui o Rex, por enquanto Ele é o dos Apex, ele é o mais fraco Apenas quando ele ganha, apenas do Afro-Cortossauro, né, galera? Na verdade, o Afro também não é um Apex Ele é um dinossauro que... Você precisa dele para poder pegar o Giganotossauro Então, ele está nessa arte de progressão também Igual ficou com o Mimus e o Tarbossauro Beleza? Então, esse Rex aqui é um Rex fraco Né? Então, assim... Eu vou tentar evitar o Spin Principalmente o Spin que está trotando muito rápido Corre muito rápido Esse também já dura muito Ao contrário desse Rex aqui Que não é tão rápido assim Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa, galera Alguma presa, né? Minha fome está cheia Porque eu tinha... Eu tinha entrado no outro dia E tinha uma carcaça de puerta, né? Aproveitei e me alimentem dela, né, galera? Porque a gente começa com a fome na metade Já começa um pouco desesperado Eu vou ali naquelas três pedras ali Para ver se eu acho alguma coisa Beleza? Não vou deixar minha fome começar a cair, não Porque vai saber quando é Que eu vou... Poder me alimentar novamente, né? Se eu for me alimentar novamente Tem 21 pessoas agora no Realismo Brasil Beleza? Tem muita gente agora Quer dizer, eu estou até 40, né? Mas tem 21 Que é o padrão ultimamente, né, galera? 20 e poucas pessoas Vamos torcer aqui para eu ter sucesso aqui Talvez se eu sobreviver mais de uma vez Eu faça uma série com esse Rex aqui Beleza, pessoal? Bem, galera, acabei de chegar aqui No lago das três pedras Ahn... Deixa eu ver O que tem por aqui Não estou vendo nada, pessoal Olha que bonito isso Esse vagaluma, é? Então dá uma colorida no mapa aqui Bonito isso, galera Olha os vagaluma Beber água aqui, né? É, galera Como vocês estão ouvindo aí Trojiga no servidor E tá que tá ameaçando Não sei o que Deixa eu ver aqui Tá ameaçando alguma coisa, galera Porque tem dois espinos E um giganotossauro E é o de Rex Tá ameaçando alguma coisa Eu não vou fazer barulho Não, porque eles não vão me dar Minha localização para eles, né, pessoal? Eu vou lá no grande pântano E provavelmente Deve ter alguma coisa Que eu possa caçar lá Vem, galera A gente chegou aqui no pântano Ahn... Vamos ver o que a gente vai encontrar Por aqui, né, rapaziada? Porque se a gente encontrar um herbívoro Tirando o Shunt e o Trike A gente ataca, né? E o Shunt e o Trike é complicado Vamos ver aqui Se a gente vai ter, né? Aquela sorte, né? Como vocês estão vendo Eita, dando cada trovejada, né? Da chuva, né, galera? Que foi adicionada aí no jogo Ou então qualquer outro carnívoro, né? Que seja menor, né? De menor porte Porque se esse Rex aqui, galera Tivesse mais igualado o Spino E ao Giga Eu ia até ir procurar isso Pra me matar e tentar treçar com eles, né? Então como esse Rex aqui Ele é mais fraco, né? É a perca de tempo, né? Porque Rex, galera É 300 pontos aqui Não é tão fácil conseguir ele, não Demora um bocadinho, né? 300 pontos de Zarbossauro, galera É muita coisa, hein? Vamos ver aqui Se eu avistar alguma coisa longe Eu já vou me esconder Me tentar emboscar, né? Porque Rex Botar Rex pra correr atrás de qualquer coisa Ele não pega, não, galera Espera aí, galera Que não vai ter nada aqui, hein? É, eu acho que não tem nada aqui não, galera O final do Panto Ele é logo ali na frente Caraca, olha o raio Aí, galera Vocês estão ouvindo o Diablo? Estou aqui na minha frente Agora eu tenho que ver Como é que eu vou pegar eles, galera Porque o Rex é muito, muito Esse Rex aqui tá muito lento, galera Só que eu consigo pegar em emboscada Na corrida Não pego mesmo Eu tenho que torcer pra minha mordida Cheguei e quebrar a perna, né? Porque se eu não quebrar a perna Não adianta muita coisa pra mim, não Aí eu acho que eu até que fugir Parece que eu fugi com dano, né? Muito alto, mas Porém Deve tá ali, galera Ele deve tá ali embaixo, ali, ó Deixa eu ver Opa, realmente Tem muita herbívoro ali, galera Acho que tem um lago aqui embaixo, aqui Parasauro Acho que eu vou por aqui Se der, galera Eu vou mostrar pra vocês o Como é que é o dinossauro daqui Pra ver como que eles são Pra vocês verem, beleza? Vou te mostrar pra vocês Como é que é o mod Eu ando, ando e não chego, velho Nossa, demora muito pra chegar Meu Deus Pode ser que tenha carcaça Eu ando, ando e não chego O que é que eu vou ficar pra lá? Beleza, galera. Tô com a minha fome cheia. Tem um espino ali na água Tem carcaça aqui Então não há necessidade de eu fazer mais nada Vem, Drill Vem fazer graça Vai ser um vídeo curto, hein, galerinha Não sei se eu vou continuar com essa série aqui Se vocês quiserem que eu continue com essa série Não teve muita coisa, né Eu procurei, 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 procurei Aí quando eu achei os herbívoros Tinha carcaça, né Como vocês acabaram de ver ali, né, galera Eu tô de barriga cheia, eu não posso matar por causa essa Porque pode ter que os ADM Do servidor assistam Opa Opa Já vem o espino, galera É aquele espino que eu falei pra vocês que tá mais forte Finalzinho do vídeo pra encerrar essa treta aqui, hein Pra encerrar, hein, galera Vamos ver o que vai dar aqui, hein Ih, pareceu outro espino Vixe, agora é dois, galera Dois Opa Operação de caos diferentes Opa 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 Quebrou Foi Quebrou uma pata, galera Quebrou uma pata Só que é muito forte, galera Nossa, vai pro estágio 2 Vai, vai, morre Morre Caraca, galera Levamos, levamos Mas acho que a gente vai morrer, galera 3 de estágio e 1 gota Eu não sei se eu vou conseguir, galera Eu não sei Consegui matar Mas deu ruim Minha situação é crítica E eu agradeço a Serapia Quer ver que vai me morder? Ah, velho Então é isso aí, galera Foi a brincadeira que o Tiranossauro Rex Beleza? Aqui, ó Esse aqui é o Olha lá, ele é o Old Ele não é o mais forte Aí tem o Espinossauro Que é mais forte O Giganotossauro Que é o RR, né? E o Espinossauro e o Tiranossauro, galera Então é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu